12 de junho e 12 de vinte e quatro do dia de São Luan É Eu nem sabia se eu me lembrar Há meus anos passa a ser batido quando eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Quando eu pescava que eu me lembrar, faz mais de dez dias que eu me lembro O negócio é esse